Bom, então em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer muito o convite do Raul pela oportunidade de vir até aqui tentar conversar um pouco com vocês sobre a reforma do ensino médio. Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ivan, Ivan Cláudio Guedes. Eu sou formado em Geografia e Pedagogia. Sou professor de Geografia Afastado do Estado. E sou professor do curso de Pedagogia na Faculdade de Progresso. Então, a discussão que eu quero trazer aqui, a proposta de discussão que eu quero trazer aqui é uma reflexão, são várias reflexões, são várias críticas, são várias análises em cima da questão da reforma do ensino médio. Se vocês, em algum momento, quiserem perguntar alguma coisa, fazer as colocações de vocês durante a minha fala, para mim não tem problema. Eu prefiro fazer um diálogo do que, propriamente, uma palestra. Palestra direta, para quem quiser, tem um monte no meu canal do YouTube. Eu acho que aqui a gente precisa aproveitar o momento para poder discutir, para que eu também possa aprender, para eu também levar conhecimento daqui. Então, algumas coisas que eu queria provocar em vocês. Primeiro, a necessidade da gente fazer alguma coisa com o ensino médio. Do jeito que o ensino médio está posto, não está legal. E isso eu estou falando enquanto professor do ensino médio. Seja a questão do currículo, seja a questão da nossa formação, seja a qualidade do curso que a gente oferece, seja a estrutura da escola, enfim, alguma coisa a gente precisa fazer para mudar o ensino médio. Em 2013, o deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei para reformar o ensino médio. Esse projeto de lei não foi amplamente debatido. Esse projeto de lei foi um projeto de lei tão vago quanto essa medida provisória que nós temos aí. Aliás, é uma cópia. Essa medida provisória só foi posta como medida provisória, mas a origem dela é do Reginaldo Lopes. O que aconteceu? Não houve a discussão, não houve o debate, não houve a possibilidade da gente argumentar tanto na construção deste projeto de lei quanto na apresentação dela e menos ainda quando ela foi transformada em medida provisória. Então, eu já ouvi de várias pessoas coisas do tipo Ah, mas o projeto de lei existe desde 2013, ninguém debateu e agora que o governo colocou quer debater? Então, até então não foi debatido porque não houve abertura para debater. Então, como foi posto agora na marra, então a discussão também vai se dar na marra. O que é muito positivo e negativo? Negativo do ponto de vista de política pública, porque isso mexe com dinheiro, isso mexe com vidas, isso mexe com todo o sistema. Positivo do ponto de vista democrático. Se a gente pensa, se nós pensamos que nós estamos num país democrático, então a democracia pressupõe o debate. A democracia pressupõe o contraditório. A democracia pressupõe o diálogo e o conflito de ideias. Não a imposição, mas o debate em torno das ideias para que a gente tente de uma maneira, de alguma forma, chegar a um consenso ou a algo que possa contemplar as necessidades de boa parte da população. Agora, de quais necessidades nós estamos falando? De qual população nós estamos falando? Qual é a parte da população que discute educação? Qual é a parte da sociedade que coloca a sua colher na educação? Está cheio de panfletos. Aí, explicando qual é a parte da população que influencia nas políticas públicas da educação. Essa parte da população é a parte econômica, é a parte industrial. E a sociedade? A sociedade, muitas vezes, se coloca fora desse debate. Ou porque não é chamado, ou porque não lhe chama a atenção. E aí, eu vejo uma coisa muito positiva que vem acontecendo nos últimos tempos, que é a ampliação da participação das pessoas no debate popular. O debate popular precisa fazer parte das políticas públicas. Os nossos governos não sabem ouvir as reivindicações das camadas populares. Então, é onde a gente chega no extremo, que é, por exemplo, a aplicação dos espaços públicos. Para ver se a gente consegue ser ouvidos. Então, diante dessa rápida apresentação, eu queria trazer algumas reflexões em cima do que foi posto, que é o projeto, que é a medida provisória, que coloca, então, o ensino médio de tempo integral de forma fragmentada e com o ensino técnico. Primeiro que o MEC não sabe conversar, isso eu já disse por aqui. O professor não foi ouvido, o aluno não foi ouvido, não houve consulta pública. Quem foi ouvido? Conselho Nacional de Educação. Quem faz parte do Conselho Nacional de Educação? Ah, o Conselho Nacional de Educação é muito ouvido. Quem faz parte do Conselho Nacional de Educação? Os secretários de Educação. E as entidades que representam os professores? E as entidades que representam os alunos? Por que não são ouvidas? Por que não são convidadas para fazer parte do debate? Será que quem está aqui na base, na sala de aula, das sete da manhã às onze da noite, quem está lá no dia a dia, no contato com o professor, no contato com os alunos, não precisa participar desse debate? As nossas necessidades, as nossas aspirações, os nossos desejos, os nossos pensamentos, não precisam fazer parte desse debate? E quem faz parte desse debate são os secretários de Educação. Não sei, eu nunca vi o secretário de Educação na minha escola. Eu dou aula desde 2001. Eu nunca vi ele participando da base. Mas é ele que vai representar lá no Conselho. É ele que vai ser ouvido. Bom, agora, existem outras propostas de ensino médio, inclusive no mundo. A questão do currículo diversificado. Currículo diversificado não é currículo fragmentado. Eu acho muito interessante a possibilidade da gente poder escolher algumas disciplinas para poder se aprofundar. Assim como nós fazemos nas universidades públicas. nas universidades públicas, algo que eu só fui conhecer, eu só fui conhecer realmente na universidade pública, no doutorado, porque a minha vida inteira foi numa faculdade particular. Mas, numa universidade pública, a gente tem condições de construir um currículo de acordo com as nossas necessidades. Isso seria interessante no ensino médio. Seria interessante se a lei, e aí eu trouxe aqui para poder tirar dúvidas, porque é óbvio que eu não decorei toda a lei, mas seria interessante se a lei não colocasse algumas coisinhas que entravam nisso. Como, por exemplo, quem vai ofertar essas áreas que criaram é o sistema de ensino estadual. Se o sistema de ensino estadual não tiver possibilidade de ofertar essas áreas, ele não oferta. Simples assim. Então, ou seja, eu não consigo escolher algo que realmente fosse útil para mim. Depois que eu termino o ensino médio de acordo com a medida provisória, depois que eu termino o ensino médio, se eu quiser voltar e continuar estudando, como, por exemplo, acontece em outros países, eu posso fazer isso. Se tiver vaga. Se tiver oferta. Então, o problema da legislação é muito se. Então, ela não é clara. Ela se amarra em vários artigos que começam a ser contraditórios. E são justamente essas contradições que a gente precisa sentar, ler, riscar, ver o que é útil, ver o que não é útil, ver as armadilhas, ver as pegadinhas, para que a gente realmente possa trazer uma mudança para o ensino médio. Porque, sim, eu concordo, tem que ter uma mudança no ensino médio. Mas não só no ensino médio. Tem que ter uma mudança geral no sistema educacional brasileiro. Tem que ter. Agora, qual mudança que nós vamos querer? Por isso que é importante esse espaço de debate para que a gente comece a construir isso. E é algo que não se faz do dia para a noite. Mexer com o sistema de educação, mexer com as escolas, mexer com o dia a dia da sala de aula, não é do dia para a noite. Isso leva tempo, isso é um processo. Tempo que nós perdemos realmente lá atrás quando poderia ter sido discutido isso. Nós perdemos esse tempo. Agora, não adianta na base da canetada, eu imporo uma reforma e piorar o que já está ruim. Quando eu digo piorar o que já está ruim, é porque o nosso querido ministro disse que não vai precisar gastar dinheiro com essa reforma. Como é que eu quero passar de 800 horas para 1.400 horas sem gastar dinheiro? Como é que eu quero abrir curso técnico sem gastar dinheiro? Aliás, sobre isso vem uma das polêmicas que é sobre o notório saber. Isso tem gerado muita polêmica nessas áreas. Então, a legislação, ela diz que para os profissionais da educação, quer dizer, aqueles que forem dar aula, aqueles que forem dar aula no ensino técnico, precisarão comprovar o famoso notório saber. Ou seja, não precisarão ser professores, não precisarão ter nenhum curso de licenciatura. Está escrito aqui no artigo 61, profissionais com notório saber reconhecido pelos sistemas de ensino, ou seja, a forma de contratação no estado de São Paulo pode ser diferente da do Rio de Janeiro, pode ser diferente do Mato Grosso do Sul, pode ser diferente do Ceará. Cabe ao sistema de ensino, o que é notório saber? De repente, se eu não posso não ter curso de nada, marque X em qualquer lugar numa provinha e sou aprovado, pronto, possui um notório saber. De repente, o sistema, ele vai colocar a necessidade de um curso superior, vai colocar... Então, fica muito no IC, muito pode ser, muito... vai depender do... Isso abre brechas para todas as formas de especulação, inclusive as especulações que eu faço. Por que que não se coloca a necessidade, por exemplo, o cara é da área da... da área da engenharia, vai dar aula na engenharia. Ele é engenheiro, não é professor, ok? Ele não possui conhecimentos sobre didática, critérios de avaliação, teorias da construção do conhecimento, ensinar uma criança não é como ensinar um adulto, ensinar um adolescente não é como ensinar uma criança de educação infantil. Então, não é porque o cara é um baita de um engenheiro, assim como nas faculdades, nós temos fantásticos pesquisadores que na aula não é tão assim, ainda são fragmentos de uma tendência liberal tradicional. tecnicista. Então, por que que não há essa necessidade de formação pedagógica para o professor que vai trabalhar no ensino técnico? E aí, um senador chamado Cristóvão Buarque, ele inclusive defende que qualquer um possa dar aula. Qualquer um que demonstre o tal do notório saber possa dar aula. pergunto eu ao Cristóvão Buarque, na opinião dele, quais são os pré-requisitos para um professor poder ser um professor? O cara pode ser um fantástico engenheiro, um eletricista de primeira, mas ele não consegue explicar de forma didática o que é o polo positivo, o polo negativo, o que são correntes elétricas, porque não é o conhecimento do conteúdo que traz necessariamente o conhecimento da didática, a articulação nas suas palavras, a forma de expor o conteúdo. E isso precisa ser debatido. Uma das questões colocadas aqui é que, logo depois que foi publicado a medida provisória, abriu a possibilidade de se colocar as emendas. e nós tivemos mais de 500 propostas de emendas. Dentre elas, a emenda 563, eu ainda não tive possibilidade de analisar uma por uma, são mais de 500, mas a emenda 563 da professora Dorinha Seabra Rezende, essa emenda dela, ela propõe a necessidade de uma formação pedagógica. Então eu acho que é uma emenda que a gente precisa apoiar para que seja aprovada. Porque assim, existe duas possibilidades no que a gente está discutindo sobre a MP do ensino médio. Ou o país se coloca em uma situação para que o governo retire essa MP para que ela seja discutida ou nós vamos ter que trabalhar com o que temos aí. E o que temos aí? A MP publicada e suas mais de 500 emendas. então, ou a gente trabalha articulado com os deputados para que a gente possa derrubar algumas emendas porque também tem umas coisas absurdas e aprovar outras emendas que possam melhorar o projeto ou forçar o governo até o limite para que ele retire a MP. mas professor o senhor não concorda que em um contexto geral independente de algumas emendas positivas do projeto e algumas que são claramente absurdias esse projeto querendo ou não visa uma precarização do ensino em vários sentidos quando você pensa que nesse interesse da iniciativa privada e até pensar o que significa para a gente que entende que o liberalismo é cruel e a quem ele beneficia e que é uma pedida claramente neoliberal de adaptação do ensino e que eu acho que pelo menos para mim é mais complexo do que simplesmente uma emenda mais interessante do que a outra aí sei lá um pouco mais nessa reflexão e uma outra coisa em relação a o que você não estava falando do Notório Saber que é muito absurdo e de pensar é isso como mais um plano é a reflexão pessoal que eu enxergo isso como mais um plano de cada vez mais apartar os professores e os alunos de uma relação de construção coletiva de possibilidades de discussão de clareza política mesmo e sem contar precarizar realmente o trabalho dos professores é transformar a escola numa fábrica porque quando você já não tem obrigatoriedade de uma formação o que se espera é uma diminuição de salário uma diminuição de direitos básicos da profissão que já são super precarizados e aí pensar nesse sentido assim de tipo sei lá pra além do cara que não tem uma formação e não tem didática isso aí a gente já espera né que é bem adiante mas mas nesse sentido econômico da coisa e até em relação aos alunos o que significa a gente porque pra mim como eu vejo esse MP é mais uma como você estava falando dessa lei de 2013 mas pra mim é tudo um monte de ataque seguido que é o que foi a reorganização pra mim as duas coisas elas são completamente associadas a reorganização do ensino ano passado que a gente ocupou as escolas contra ela e essa é a reforma porque o que elas visavam você precarizar cada vez mais porque você vai fechar a sala vai aumentar o número de alunos por sala e aí eu sinto que tipo é a mesma tendência e aí se a gente tem tipo uma ou duas escolas modelos que poderiam por exemplo tem um exemplo de uma escola lá em São Paulo o Alves Cruz que é gerida pro UOS que é o que pretende esse projeto da SMP e realmente estruturalmente a escola melhorou muito mas é porque é uma escola na região central e é tipo não vão ser todas as escolas que vão ter essa melhora significativa as nossas escolas aqui em Guarulhos as escolas nas periferias essas escolas vão ser cada vez mais precarizadas algumas escolas vão correr risco de fechar e aí tipo várias reflexões né enquanto isso também leva a evasão aos alunos cada vez mais da escola e no mercado que já é o mercado de trabalho que já é precarizado aí você tipo sai de uma formação precarizada para o mercado de trabalho precarizado enfim mais ou menos nessa linha tá vamos lá eu vou tentar comentar algumas coisas porque seu comentário foi bem estêncio então eu preciso organizar um pouco o seu comentário número 2 que foi sobre a precarização do trabalho do professor ok a gente fecha junto a questão é essa mesmo a precarização do trabalho do professor transformar o trabalho do professor num bico o que você faz eu sou engenheiro e dou umas aulinhas aí eu sou geógrafo e dou umas aulinhas aí vou transformar a profissão do professor em bico a sua primeira reflexão que foi com relação a função da escola isso é uma coisa muito profunda a pergunta é para que serve a escola então se eu for buscar essa resposta na constituição da república para que serve a escola para formar para o pleno desenvolvimento da cidadania e para o mercado de trabalho o que é cidadania ou o que é mercado de trabalho aí a gente mergulha em outra discussão o que é cidadania baixar a cabeça aí obedecer as ordens em um certo período na nossa história sim isso era cidadania hoje talvez não ainda que muita gente ache que isso é cidadania baixar a cabeça aí o que é mercado de trabalho eu vou formar o meu aluno para qual mercado de trabalho para aquele mercado de trabalho como você coloca neoliberal altamente exploratório competitivo ao extremo que faz com que boa parte da população tenha tendências suicidas que se tornem escravas do trabalho é para esse mercado de trabalho ou é para um mercado de trabalho que atenda as necessidades da sociedade um mercado de trabalho mais humanizado para uma forma de sociedade mais humanizada e que não se orgulhe de explorar a sua própria espécie isso é outra visão de mundo então com qual visão de mundo a gente está lidando nesse balaio de educação a primeira coisa é pensar a função da escola hoje porque se a gente pensar a função da escola ao longo da história a gente tem várias funções da escola a escola no século 16 no século 17 lá na Europa ela não servia para outra coisa que não fosse para doutrinar as pessoas para que elas fossem obedientes aos reis e tementes à igreja ponto para isso servia a escola quando Pomênios escreve um livro chamado Didática Magna em que os professores da época passavam para os seus alunos os ensinamentos os ensinamentos eram ensinamentos religiosos que tinham como objetivo fazer com que as pessoas se tornassem obedientes ao sistema quando a gente passa para o século 18 19 período da revolução industrial a função da escola então é preparar o cara para trabalhar nas fábricas aí no começo do século 20 no Brasil a gente traz para cá as concepções de educação dos Estados Unidos e da Europa que também tem como objetivo produzir mão de obra para a empresa para as indústrias para a economia aí a gente entra lá no período da década de 50 60 70 mesma coisa escolas técnicas escolas técnicas com o objetivo de transformar a área urbana a gente precisa de mão de obra aí vem durante o período do regime militar a OSPB educação moral e cívica educação moral e cívica ela foi colocada um pouco antes mas aí na reforma de 71 fica muito claro que a obrigação da escola é colocar as pessoas para obedecer no sistema aí vem a constituição de 88 e diz que a escola tem que preparar para a democracia então a gente se perdeu no meio do caminho sem saber exatamente para que serve a escola e o para que serve a escola pode variar de pessoa para pessoa porque alguém pode virar para mim que alguém pode virar para mim e falar que olha a função da escola realmente é preparar para o mercado de trabalho outras pessoas pode virar para mim e falar não a função da escola é preparar para uma sociedade mais humana outras pessoas podem ter outras opiniões a questão é que tipo de escola que a gente quer construir com isso daqui o que a gente quer transformar o século 21 que tipo de escola que nós queremos no século 21 é uma concepção de valores é uma discussão que está posta no mundo inteiro não só no Brasil que está posta no mundo inteiro é que aqui a coisa está começando a ferver e agora colocar a população as camadas populares como muito bateu Paulo Freire desde a década de 60 mas trazer as camadas populares para dar voz para opinar sobre que tipo de sociedade nós queremos é recente na nossa história então a minha pergunta vai exatamente nesse sentido desculpa o atraso do trabalho se a escola ao longo dos tempos sempre foi um espaço de doutrinação de adequar a pessoa ao sistema hegemônico vigente e a preparar seja para o mercado do trabalho seja para as né bom em que momento que mesmo com a grande dificuldade essa visão que está na constituição ela chega como visão integral ou como a escola como um espaço de tem a ver com alguma numilismo alguma coisa que influencia que não que burla mas que deixa meio a meio né mercado de trabalho mas também é para a vida e a cidadania isso daí é uma é uma luta ideológica que nós temos aqui no Brasil desde desde aqui no Brasil isso vai entrar mais forte depois da década de 80 o que que é são progressistas são progressistas na pedagogia a gente divide em três o progressista libertário progressista libertador e o progressista crítico os três são progressistas independente das suas peculiaridades mas os três trazem a proposta de transformação da sociedade do outro lado nós temos liberais a manutenção do status quo da sociedade a manutenção da sociedade como ela é do ponto de vista econômico financeiro então você tem liberais e progressistas essa é a grande batalha na área da educação quando isso entra principalmente pós década de 80 na Europa nos Estados Unidos você tem esse pensamento um pouco antes aqui acaba chegando um pouco atrasado mas se a gente pegar uma concepção de educação progressista que a mais famosa que nós temos é do Paulo Freire mas nós não temos nenhum sistema de ensino nenhum sistema de ensino que seja baseado no Paulo Freire os nossos sistemas de ensino são liberais com algumas influências aí entra a questão da influência com algumas influências de progressistas algumas escolas tem experiências mais progressistas algumas escolas tem experiências mais liberais mas o sistema como ele está o sistema como ele é ele é liberal aliás o próprio Paulo Freire dizia que as concepções de educação que ele colocava jamais seriam aceitas por nenhum sistema porque ela propõe justamente a destruição desse sistema então quando você coloca um currículo de acordo com as necessidades da comunidade em que a escola está inserida então você tira a obrigatoriedade de um currículo unificado para o país inteiro isso é uma proposta progressista isso é uma proposta de Paulo Freire em algum lugar é assim? sim em algumas escolas você tem essa experiência uma escola muito famosa aqui no ao lado da USP que agora eu esqueci o nome dessa escola o Amor e Lima ele é uma escola de referência nesse sentido de você ter toda essa pluralidade a serviço do aluno e não a serviço de um cumprimento de currículo você tem outras escolas como por exemplo na Inglaterra a escola de Summerhill que é totalmente baseada na autogestão um aluno não tem mais poder político do que um diretor tudo é discutido na base da assembleia a função daquela escola não é produzir mão de obra mas é óbvio que ela também produz mão de obra só que uma mão de obra humanizada ou um cidadão um cidadão mais atuante então você tem exemplos você tem outros modelos você tem outros sistemas que a gente precisa discutir e que a gente não discute então eu acho que esse é um momento muito importante para a construção do desenvolvimento da democracia no Brasil que é a ampliação desses espaços de discussão agora não adianta o MEC fingir que nos escuta e não nos escutar algo que já vem sendo desde algum tempo tudo bem? bom quanto tempo eu tenho? não faço questão perdi a noção do tempo é você a gente tem até seis anos tá tem que eu também tenho aula tem que ir à vontade a gente acha que a educação no Brasil pode ter sido afetada lá na colonização lá atrás pelo fato da colonização ter vindo não para colonizar e sim para pegar o que o Brasil tinha desde lá de trás já produzindo mão de obra e não educação como se a primeira experiência de escola que nós temos no Brasil é com os jesuítas catequizando o índio essa é a primeira essa é a criação da escola no Brasil são jesuítas catequizando o índio depois você parte para o modelo tradicional em que filho de fazendeiro filho de latifundiário tinha acesso à escola então isso vai se repetir o que acontecia na Europa não precisa ir muito longe não precisa ir muito longe até o começo do século XX escolas para meninos escolas escolas para meninas escolas controladas pela igreja aliás esse movimento ainda que seja liberal mas esse movimento liberal no Brasil no começo do século XX ele foi altamente positivo para trazer a discussão sobre uma escola laica lá no começo do século XX Anísio Teixeira enfim foi altamente positivo para quebrar essa concepção de escola controlada pela igreja de escola que serve para ensinar valores morais de escola que serve para transformar as meninas em donas de casa aliás essa era a matéria que as meninas tinham lá no começo do século XX então esse movimento liberal mas a renovada não diretiva que se chama foi muito importante para o Brasil justamente para quebrar isso agora todas as concepções de economia de sociedade elas vieram no período da colonização fica muito claro o período que isso estava instigado na sociedade os conteúdos eram totalmente conteúdos em relação ao comportamento humano a questões de cidadania munido do conservadorismo então o conteúdo era basicamente isso então é importante a gente ter em mente em contrapartida quando tem origem uma proposta que quebra essas demandas quando que tem origem e até quando ela tem a sua permanência a sua potência a gente tem que mais reconhecer isso eu queria saber se existe esse período específico dessa origem eu conheci um sujeito que ele tinha um método de ensino híbrido então o José Pacheco que tem tem a sua instituição que é regida na autogestão dos próprios estudantes dos próprios orientadores e como que isso chegaria nos campos da sociedade como isso preencheria as lacunas você sabe que eu já vi o Pacheco falando algumas vezes e ele chega e fala assim ora vocês me trazem lá de Portugal para vir contar uma experiência portuguesa pensada por um brasileiro vocês me pagam para isso e os portugueses são burros então ele pega um brasileiro as concepções de educação desse brasileiro leva para Portugal coloca na escola da ponte vira referência no mundo inteiro e vem para o Brasil falar olha isso que a gente coloca lá é Paulo Freire então esse movimento se você quer uma data é pós-década de 80 é pós-década de 80 que a gente vai começar a trazer essa discussão e que essa discussão ainda não está muito plena basta a gente pegar aí Escola Sem Partido por exemplo esse movimento Escola Sem Partido as concepções liberais de educação a criação de um currículo voltado para a formação de mão de obra muitas vezes mão de obra barata precarização do trabalho do professor formação de professor em regime de pastelaria então ali rapidinho você dá um curso para o professor para dar um diploma para ele para pagar um salário miserável para que aquele cara vá lá e vire professor sendo que todo o trabalho que ele tem é de passar o texto na lousa alto lá não é bem por aí mas é o sistema que a gente tem da construção da formação de mão de obra a toque de caixa e que aí coloca uma outra discussão sobre a base nacional como um curricular vocês pegarem essa MP para ler tudo fica nas costas da base nacional como um curricular em vários momentos a MP joga a necessidade da base nacional como um curricular que está sendo votado a grosso modo ela diz o seguinte 60% do currículo é da base nacional como um curricular que vai definir os conteúdos mínimos que o país inteiro tem que aprender 40% é de responsabilidade do sistema de ensino da escola de acordo com as peculiaridades do ambiente na teoria show de bola muito legal trazer as necessidades do nosso espaço para discutir em sala de aula show de bola na prática o que cai nas avaliações externas o que vai estar na base nacional como um curricular ou seja o que cai nas avaliações externas 60% 60% na prática vira 100% e o conteúdo local a questão da cultura a questão do espaço onde a escola está inserida isso fica em segundo plano por quê? porque a gente entra numa apiração de cumprir metas de cumprir IDEB de cumprir IDESP a gente entra numa apiração de atingir metas seja para ganhar bônus porque o meu salário é ridículo e aquele bônus é o que vai me ajudar a pagar as contas que aliás as contas que eu não deveria ter feito vamos combinar mas enfim ou é para ajudar a pagar conta ou é para ajudar o governo a atingir as metas estabelecidas para que ele faça bonito lá fora e traga mais investimentos então a gente mergulha de cabeça na no PISA na Prova Brasil no SARESP nos outros estados também tem Pernambuco tem Rio de Janeiro tem Rio de Janeiro tem Rio de Janeiro tem vários estados também tem as suas avaliações externas e aí a gente parte do ensino do currículo mínimo na prática é o que acontece qual é o currículo mínimo que cai na prova para que? para o aluno aprender? não para atingir meta então isso é o modelo que tem que ser discutido será que vale a pena formar esse trabalhador formar essa mão de obra formar esse aluno e formar esse professor inclusive porque em muitas faculdades também se trabalha com essa concepção de cartilha de fazer de cumprir ali com o né com o vovó viu a uva de cumprir ali com os objetivos do currículo mínimo então eu volto a perguntar será que vale a pena a gente atingir meta e colocar e formar para a sociedade pessoas do jeito que a gente vem formando sem conseguir fazer um raciocínio crítico sem conseguir expressar a sua opinião num papel sem conseguir ler uma notícia de jornal refletir sobre ela questionar sobre ela não sei então nós temos muitas especulações para trabalhar como eu disse nós temos mais de 500 emendas para trabalhar as minhas anotações está aqui isso levaria horas e horas de discussão mas uma outra discussão interessante já que a gente está falando já que eu entrei nessa vertente de conteúdo quem define o conteúdo é a base nacional comum curricular que está em votação de acordo com a MP quem define os novos conteúdos quem define os novos currículos quem define será o seguinte inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na base nacional comum curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro da Educação ouvidos o Conselho Nacional do Secretário de Educação e a União de Dirigentes da Educação ou seja novamente para que as entidades dos alunos para que as entidades dos professores isso tem um ponto interessante porque ele tira do poder legislativo o poder de meter o bedelho no currículo isso é muito interessante porque quando você pega por exemplo a proposta de um deputado federal que eu não vou citar nome para não dar palanque mas você tem uma proposta de um deputado federal que embute nas aulas de biologia a obrigatoriedade do ensino do criacionismo na aula de biologia o ensino do criacionismo a primeira pergunta que eu faria é que criacionismo é esse? porque eu sou muito simpatizante da mitologia criacionista dos yorubás por exemplo ou adoro a mitologia nórdica para mim Thor e Odin é tudo de bom então de qual criacionismo nós estamos falando? e na aula de biologia na aula de biologia eu coloco o criacionismo nada contra mas são saberes diferentes não é numa aula de biologia que eu ensino o criacionismo assim como não é numa aula de biologia de teologia que eu ensino a teoria do evolucionismo que eu ensino biologia é como se eu fosse numa igreja seja ela qual for e fosse dar o meu testemunho com base na palavra de Nietzsche não cabe não é o espaço não é o lugar então isso daqui é interessante porque ele tira esse tipo de projeto desse tipo de deputado mas ele também tira ele tira dos dois lados mas ele também tira um projeto por exemplo que coloca a obrigatoriedade de estudar direitos humanos na escola ele também tira esse poder nesse instante que você colocou para ele nos anos 80 foram criados conselhos de escola boa parte completamente democratizados e como é que eles ficam? tá até hoje não mas nesse espaço aí porque por exemplo alguma escola tem uma escola da prefeitura por exemplo que conseguiram resgatar magistério via conselho uma luta então não existe espaço que o conselho de escola aqui não aqui não o que a gente tem de interessante nessa nesse parágrafo que eu li que é o parágrafo 10 do artigo 26 da medida provisória nós temos três propostas de emenda de três deputados diferentes que coloca além dessas entidades que eu citei que são entidades de dirigentes de secretários coloca a CNTE coloca o CONTE e coloca a UBS e o deputado Afonso Florencio coloca inclusive a necessidade de consulta pública para toda e qualquer alteração na base nacional com o curricular além de toda essa galera além das entidades representativas dos professores dos alunos dos trabalhadores em educação também a consulta pública então como eu disse lá no começo ou a gente luta para tirar tudo ou a gente luta para mudar de uma forma um pouco melhor e se a gente for mudar para lutar de uma forma um pouco melhor a gente precisa se apegar nessas emendas aqui para fazer com que elas sejam aprovadas ainda tenho desacordo em relação a questão de focar nas leis com uma análise pessoal assim que é muito além de um projeto de lei de uma questão política ideológica é é uma questão de tipo de como funciona a educação a nível internacional em vários outros países que o liberalismo é de fato muito latente muito mais latente do que aqui por exemplo nos Estados Unidos e aí tipo eu até fiz umas pesquisas e a tua parte é uma coisa muito interessante assim porque se a gente pensar por exemplo se essa reforma passa né e e aí no que o professor até falou em relação às metas a competitividade que vai ser alimentada entre os alunos entre os professores e tudo pra mim parece extremamente diabólico não é? é um pouco absurdo completamente absurdo e abrir principalmente quando a gente pensa no espaço que isso abre pra iniciativa privada né pra privatização total do que é o ensino público hoje e aí quando a gente fala em privatização não é necessariamente a escola vai ser paga mas todos os serviços que vão ser oferecidos pras escolas não vão ser mais de verba do governo vai ser repassado pra iniciativa privada ou seja os caras podem superfaturar por exemplo material eles que vão cuidar as empresas que vão cuidar dos funcionários caracterizados de quem está na merenda da contratação do professor do material didático então isso é tem várias formas de terceirismo não eu vou tomar fé mas é tipo nessa perspectiva mesmo de que não é só ideológico não é só uma questão ideológica é uma questão de vender a educação pra iniciativa privada pra que o estado possa porque essa PEC 241 e essa MP elas andam juntos de certa forma nesse sentido tirar e aí uma pedida liberada nesse sentido você tira cada vez mais do estado e coloca em protagonismo a iniciativa privada mas enfim só uma reflexão nesse sentido porque pra além do conteúdo do que tem na escola hoje a gente já sabe que ela gosta mas o que essas medidas de vender a educação porque é isso o que os empresários qual é o interesse dos empresários é formar um mercado de trabalho um trabalhador cada vez mais alienado cada vez menos crítico e que vai com o tempo começar a achar que de fato é ele que tem que pagar pela crise e é uma coisa que a gente está tentando deixar construindo a nossa discussão política aqui e a gente entende enquanto coletivo se alguém discordar mas eu acho que a gente entende enquanto coletivo que quem tem que pagar pela crise não são os trabalhadores não são os trabalhadores de informação é o estado mas o que era eu ouro aliás a graça da democracia é essa são os ricos da burguesia não os trabalhadores quem roubou né oi quem roubou deveria tirar o salário deles que é superaumentar a nossa alimentação tirar o salário para superaumentar aumentar o salário deles que foi o erro que eles não mostram sim é a galera que não tem salário a galera que só é a galera que só é que a gente pode ser um reato a sua avaliação o paciente 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 não consegue o paciente o paciente o paciente o paciente o paciente e agora o paciente o paciente é a gente acaba saindo um pouco da MP para entrar na PEC tá é esses dias andei discutindo assim sabe eu até eu até consigo entender eu até consigo entender realmente alguns pontos de vista daqueles que possui uma grande fortuna ou que são grandes industriais e que tem um e que tem uma visão sei lá eu consigo até entender o que eu não consigo entender e que aí eu acho que a gente deveria cair mesmo em cima por que que eu faço uma PEC como essa por que que eu diminuo investimentos públicos porque eu não tenho dinheiro em caixa porque o país está em crise mas por que que eu não crio realmente uma força tarefa de combate à corrupção por que que o dinheiro de corrupção não volta para os cofres públicos o cara vai preso quando vai preso o cara vai preso mas o dinheiro some o dinheiro desaparece o tal do Nicolau dos Santos Neto que eu acho que é de 92 93 eu deveria ter 12 ou 13 anos nessa época o cara nunca devolveu dinheiro por que e na época a gente estava falando de 180 milhões na época a gente ainda brincava que era um real por habitante não sei se alguém aqui lembra disso a gente vai acumulando um pouco mais de idade vai acumulando um pouco mais de história então por que que o dinheiro de corrupção não volta para os cofres públicos e por ser corrupção o cara não é punido e ainda paga-se multa para os cofres públicos eu estou orientando um trabalho de conclusão de curso na área de corrupção na educação a gente está em fase de conclusão isso tem um recorte histórico entre 2010 e 2015 de 2010 a 2015 nós já levantamos só com base em denúncias mais de 7 bilhões de reais de corrupção que vai desde a compra de salmão e acredite não é para merenda até construção de escola fantasma bancar iate bancar jantares de luxo e dinheiro da educação a gente não está num país sério que prima pelos gastos públicos e isso onera muitos cofres públicos não há país que aguente a quantidade de corrupção que nós temos nas esferas municipal estadual federal no poder executivo no legislativo no judiciário na sociedade não há país que aguente porque na nossa constituição nós temos uma constituição bem escrita pensando no estado de bem-estar social no modelo de estado de bem-estar social por isso que educação saúde segurança até inclusive transporte lazer está tudo lá direito do cidadão o salário mínimo tem que contemplar todos esses direitos então você tem vários direitos sociais na nossa constituição ou seja é claro que eu preciso de uma máquina grande para prover as necessidades da sociedade só que é justamente neste momento de prover as necessidades da sociedade que eu vou lá e meto a corrupção no meio que eu vou lá e superfatura a merenda que eu vou lá e superfatura a mochila escolar para bancar a campanha de prefeito do meu filho que aliás foi eleito eu não sei se vocês conhecem esse caso eu não vou citar a norma porque vai saber onde essa gravação vai parar e eu jamais poderia acusar aqui o prefeito de uma cidade de corrupção isso seria né leviano da minha parte e é claro que o José Ortiz jamais compactaria com isso então justamente quando você coloca essa questão do estado prover entre o que sai e o que chega você tem os intermediários e nesses intermediários eu superfatura merenda eu junto ali os meus amigos com várias empresas de laranja para fornecer merenda para fornecer uniforme para botar telhado nas quadras para colocar minha editora para publicar os livros então é interessante inclusive para a corrupção que o estado continue sendo um estado de bem-estar social diga-se de passagem porque a falta de punição a falta de fiscalização a falta de controle ela favorece esse tipo de ação não que eu seja contra um estado de bem-estar social muito pelo contrário quem me conhece sabe que eu não sou liberal eu não acredito num estado 100% liberal quem me conhece sabe disso quem me acompanha sabe disso mas o modo como nós temos o estado de bem-estar social hoje ele só traz bem-estar para quem está lá em cima e o social que é para a base fica de fora fica com as migalhas daquilo que sai e daquilo que chega e isso é muito triste isso é muito ruim não foi para isso que a geração passada tentou derrubar um modelo de ditadura essa parte de ninguém discute isso não é importante é assim que se coloca então assim o salário do judiciário o salário dos nossos nobres representantes o salário daqueles por que não mexe nisso? é dinheiro público é dinheiro do meu imposto é dinheiro do imposto de vocês e olha que a gente não paga pouco não é imposto para caramba e que não retorna para a gente porque qual é a função do imposto? para que serve o imposto? não é justamente para que o Estado devolva para a gente na forma de serviço? não é o que acontece não é o que acontece então assim na boa se for para o meu imposto ficar alimentando essas pessoas então vamos meter o Estado neoliberal pronto a partir de agora eu pago e não pago mais imposto e o azar é seu o azar é seu ou é para ser um Estado liberal ou é para ser um Estado de bem-estar social decente agora vai jogar essa proposta lá em cima claro que não quer é a falta de informação quem sabe isso tem que olhar para mim é isso que faz e aí a gente volta para a função da escola e aí a gente volta para a função da escola e aí rapidinho já estou caminhando para os finalmentes mas rapidinho eu coloco aqui em pauta o projeto de lei do Escola Sem Partido a quem interessa um projeto de lei que diga que o professor não possa trazer discussões políticas para a sala de aula inclusive prevendo a prisão de acordo com o projeto do Rogério Marinho lá do Rio Grande do Norte está lá está lá eu já venho discutindo isso há bom tempo tem isso no meu site tem isso no meu tem um monte de vídeo no YouTube está lá mas isso não é debatido e na em Alagoas esse projeto foi aprovado e semana passada graças a Deus o STF o Rodrigo Janot foi lá e tornou inconstitucional derrubou mas a briga existe isso foi semana passada essa briga está acontecendo agora neste momento bom eu espero que eu tenha trazido algumas reflexões algumas críticas eu acho que a democracia existe para isso para que haja o contraditório ninguém em nenhum momento é obrigado a concordar comigo se não houvesse democracia se não houvesse conflito se não houvesse contraditório nós estaríamos diante de um pensamento unânime ou seja diante de uma ditadura isso não é legal eu sou contra toda forma de ditadura toda seja ditadura religiosa seja civil seja militar seja da esquerda seja da direita eu sou a favor de um espaço democrático e é nesse sentido que eu continuo lutando e nesse sentido que eu venho aqui tentar trazer a minha contribuição e dar os parabéns para vocês muito obrigado pela atenção a aproveitamento um a a a a a a a a a Obrigado.